Olá, para Bebidas Fruc, Colégio Madre Bárbara, Loja Sertel, Unimed, Hospital Bruno Bor, Clínica Doutor Wilson Davis, entrevistamos um dos grandes deputados que tivemos nesta última gestão que se encerra agora no dia trinta e um de dezembro, deputado Mick Breyer do PSB e que agora terá um grande desafio. Deputado, é um prazer recebê-lo na TV Informativo e sabendo que você pode acessar todo o conteúdo no www.tvinformativo.com.br com mais de meio milhão de acessos, gente, todos os meses. Agradecemos aos nossos patrocinadores e aos nossos telespectadores e ao deputado Mick Breyer por nos receber na Assembleia Legislativa, a casa de todos os gaúchos, pra poder falar um pouco do seu legado, daquilo que ele fez, de questões importantíssimas, extremamente relevantes na defesa da dignidade e da inviolabilidade da vida humana e agora com este grande desafio que é a Secretaria do Trabalho. Deputado, que honra recebê-lo, que honra ter a amizade, acompanhar os trabalhos parlamentares. Como fica a Mick Breyer, a questão, o coração, sabendo que aqui está se encerrando o mandato e deveria ir para um próximo, mas está sendo chamado por uma outra responsabilidade que é a Secretaria do Trabalho. Primeiro, dizer da alegria de falar com os amigos, com os telespectadores, os internautas que frequentam muito aqui o site da TV Informativo. Dizer de fato que tem uma trajetória política já considerável, né? Já fui vereador por dois mandatos, fui vice-prefeito de Gravataí, secretário de educação de Cachoeirinha, secretário de trabalho, cidadania e assistência social também de Gravataí, quando exercia o mandato de vice-prefeito e, felizmente, fui eleito, então, para o terceiro mandato de deputado estadual. Eis que, no meio do caminho, o governador eleito José Ivo Sartori convida o PSB a fazer parte do governo e nós fomos aprovados pela unanimidade da executiva estadual para que o nosso nome fosse colocado, então, como secretário de trabalho e desenvolvimento social. É importante porque é uma nova experiência, estaremos trabalhando pelo estado inteiro numa pasta que é uma pasta que trabalha o tema fundamental, né? Que é a questão da geração de trabalho e renda, geração de emprego, principalmente para a nossa juventude que quer ingressar no mercado de trabalho e muitas vezes tem muita dificuldade. Então, o grande desafio da secretaria é qualificar, é fazer cursos de profissionalização, porque, David, muitas vezes, aparecem vagas no mercado de trabalho, mas as pessoas que estão na fila do emprego, na fila do CINE, nem sempre tem a qualificação necessária para ocupar estas vagas que são oferecidas pelo mercado. Nós temos vários exemplos, lá no Polo Naval de Rio Grande, precisava-se de soldador especializado na área dos navios, das plataformas e não havia na região. Então, ali se sentiu a necessidade de cursos de qualificação, exatamente para que as pessoas pudessem ter a possibilidade de ocupar as vagas oferecidas. Esse é um grande desafio e nós temos convicção de que a política social, qualquer política feita pelo governo federal ou estadual ou nos municípios, ela deve ter como objetivo, como ponto de chegada, a questão da independência. As pessoas precisam da sua autonomia. Nós não queremos pessoas dependentes eternamente de uma bolsa, de um benefício, de uma, de um programa que muitas vezes faz aquilo que é emergencial. As pessoas precisam, claro, de um socorro às vezes do governo e o governo precisa estender a mão, especialmente a quem mais precisa, mas precisa logo adiante fazer com que essa pessoa possa, pelo seu trabalho, pela sua qualificação, sustentar a si e a sua família. Esse é o grande objetivo e isso me parece que é a tarefa que o governador Sartori quer desta secretaria. Deputado, o senhor é um homem de muita experiência parlamentar, mas também de experiência de governos executivos municipais, como é a grande responsabilidade de Gravataí e tal, um grande município, com muitas demandas e dá para ver o carinho que recebe em toda essa região metropolitana o deputado Mick Breyer. Vendo tudo isto, vendo este exercício de poder, tanto no executivo como no legislativo e agora volta às questões do executivo, há muita diferença nos dois governos e há uma preferência ou um homem público como Mick Breyer não se dá esse luxo? Eu já ouvi alguns políticos, já com uma certa trajetória, utilizarem essa expressão, uma frase em, ah, eu sou mais executivo ou sou mais legislativo. Eu confesso que gosto de me caracterizar por alguém que está disposto a enfrentar qualquer desafio. Se o povo me elegeu para ser deputado e assim eu fui por oito anos, penso que cumpri muito bem o papel aqui como parlamentar, criando frentes parlamentares, criando leis, fazendo muitos debates em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em defesa do trânsito seguro, em defesa da vida, debatendo a questão da mineração, debatendo o incentivo à leitura no Estado. Então várias questões que nós colocamos como um leque de possibilidade de trabalho de um parlamentar, acredito que cumpri bem esse papel, criando leis importantes, fazendo debates, fiscalizando. Agora, quando chamado, quando já fui algumas vezes para ser secretário, é claro, de município e agora para ser secretário de Estado, eu procuro também fazer, no mínimo, com que aquele que me convidou não se decepcione. Trabalho muito, claro que é muito diferente, o papel legislativo é de fiscalizar, é de propor, é de fazer muito debate, mas quem executa a política é o poder executivo, por isso assim é chamado. Então quem faz com que a obra seja feita, com que a política social seja encaminhada, com que todo aquele debate, aquela discussão, a polêmica, a demanda seja resolvida, é o poder executivo. Então é muito bom, é muito gratificante também a gente poder contribuir nesse processo. E acredito que com a experiência que tem o governador Sartori, como deputado, como prefeito de Caxias por oito anos, como deputado federal, como líder de governo, como secretário de Estado, ele traz uma bagagem também importante para fazer diferente. Mais de 61% da população na última eleição disse que não queria mais o mesmo. E se não queria, porque não estava bom. E se não estava bom, nós temos que ver como mudar para melhor o atendimento às pessoas, o serviço, a qualificação daquilo que é oferecido. Sabemos que há problemas, mas a crise no Estado tem há muito tempo. Esse governo que está terminando, deixa uma crise muito maior do que estava quando pegou. Mas acredito que com criatividade, com capacidade, com busca de parcerias, nós vamos superar as dificuldades e vamos fazer um governo que de fato possa servir à população, que é o objetivo, né? Qual é o objetivo do governo? Para que a gente quer ganhar a eleição? Para que a vida das pessoas possa ser melhor através dos projetos realizados, implementados pelo governo do Estado, no caso que nós estamos assumindo a pasta do trabalho e desenvolvimento social. Então, eu procuro sempre dizer que sou um homem que gosto de desafios e vou me dedicar muito, vou trabalhar bastante e acredito que vou cumprir a contento aquilo que o meu partido me dedicou, me indicando como secretário e vou honrar o convite feito pelo governador Sartori. Deputado Bicbré, eu acredito que teve a mesma surpresa que nós eleitores, nós que externamos a nossa preferência partidária, a nossa militância, seja a dimensão que for, foi encantado com o que aconteceu com Sartori chegando ao governo do Estado. Acredito que Bicbré não esperava de modo algum estar na virada de 2014, se preparando para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, nem que se tivesse cantado algum grande prognóstico. Não era de se esperar, até porque não se esperava também, mesmo com toda a sinceridade, com todo o envolvimento na campanha, não se esperava num primeiro momento que o Sartori estivesse lá, estava polarizado entre Tarso Genro e Anamélia Lemos. Sartori dá um grande passo de qualidade às bases muito envolvidas, o seu partido PSB, um partido extremamente comprometido desde o início com a fidelidade na campanha de Sartori. Sartori chega ao poder. Fica um pouco, digo isto para perguntar, fica um pouco de frustração em não poder assumir o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa em prol de um compromisso muito grande, de um chamamento muito grande, tanto partidário como do próprio governador, em assumir a Secretaria de Trabalho? Impótese alguma fica a frustração, até porque nós somos eleitos para o terceiro mandato e só não estaremos na Assembleia exatamente pelo convite para um desafio maior. Eu saio dos 55 eleitos para ficar entre os 19 escolhidos pelo governador, quer dizer, é um espectro menor ainda de pessoas que foram escolhidas para tocar um trabalho, tocar um trabalho desafiador. E é importante essa memória que tu fizesse porque no início da campanha muita gente não acreditava e os partidos que estavam lá no início eram o PMDB, o PSD, que é o partido do vice, Cairoli, o PPS e o PSB. O PSB estava desde o início e nós tínhamos que muitas vezes tentar convencer as pessoas que era possível ganhar aquela eleição. E como tu dissesse bem, estava polarizada, né, no início do primeiro turno até basicamente a última semana entre o governador Tarso e a senadora Anamélia. Acabamos chegando em primeiro, já no primeiro turno, chegamos na frente com 40% e ganhando a eleição. Então, de fato, o Rio Grande do Sul já aprontou isso uma outra vez, em 2002, quando também começou com um percentual muito baixo, né, o governador Rigoto, e acabou virando a eleição. Então, de fato, nós temos aqui uma tradição de não reeleição, mas nós queremos construir uma relação com a sociedade e um governo de tal forma, com capacidade de gestão, que possa fazer com que o Sartori possa entrar para a história como primeiro governador reeleito. Mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é fazer com que o governo atenda as necessidades da população, principalmente nas áreas fundamentais, né, que é a área da segurança, da educação, da saúde e da assistência social. Quer dizer, os programas sociais precisam dar resultados, as pessoas precisam compreender, nós precisamos enfrentar o combate à miséria e à fome, que ainda é muito grande no Estado, a questão do desemprego. Então, eu fico muito orgulhoso, na verdade, de mesmo tendo sido eleito para mais um mandato, ocupar agora uma cadeira no executivo. Claro que sempre numa boa relação com o parlamento, né? Nós queremos manter algumas bandeiras que nós construímos aqui em oito anos. Deputado Catarina Paladine, que vai assumir o nosso mandato aqui, ele que ficou na primeira suplência, nós vamos ter uma boa relação, já estamos tendo, sempre tivemos, e vamos continuar mantendo a boa relação com o parlamento, que afinal de contas, vai aprovar os projetos que serão enviados pelo executivo, que vai ter que ser fiscalizado por esse poder, e nós vamos manter essa transparência e essa sinceridade no trato com os poderes que o Sartori sempre teve e que nós vamos procurar manter. Deputado, tu és um homem muito inteligente, nota-se, sabe-se, a formação, a filosofia também ajuda a pensar e ajuda na criticidade. Sabes muito bem que o parlamento tem a função primordial de se ajudar uma nação, ajudar um Estado, para os avanços civilizatórios. Dentro destes avanços civilizatórios, nota-se grande contribuição de Mickey Breyer. Digo isto, por exemplo, na questão da bebida nos estados de futebol, que muita gente foi contrário, sei que não era uma lei, não era uma... simpática. Nada simpática, né? Ora, era até desconstrutiva na questão de plataformas eleitorais, mas Mickey Breyer vai lá com sua responsabilidade, sua convicção e faz. Cito essa, mas eu gostaria que, para o telespectador, lembrasse alguma que lhe é muito cara, que lhe é muito afetiva, nesses oito anos. Na verdade, nós fizemos, de fato, a construção de algumas leis importantes, citar-se uma delas, né? Que talvez tenha sido a mais polêmica, foi a retirada da bebida alcoólica dos estádios de futebol, que trouxe muitos resultados, é importante que se diga, né? Para aqueles que não gostaram muito da lei, nós reduzimos em quase setenta por cento os índices de violência dentro dos estádios e após os jogos de futebol, são dados da Brigada Militar. Nós fizemos também, ao longo dos oito anos, a lei que exige alimento saudável nas cantinas escolares. Nós fizemos aqui também uma lei que dá condições de trabalho aos conselheiros e conselheiras tutelares, que cuidam das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nós aprovamos, ao apagar das luzes do segundo mandato nosso, a lei que também valoriza a profissão do agente de trânsito, o agente municipal que muitas vezes é lembrado só quando dá um problema muito grave, quando dá um acidente, quando a falha assinaleira, né? O semáforo. Então nós colocamos uma lei que valorizou esses profissionais, que dá condições de trabalho. Então nós tivemos algumas iniciativas bem importantes no sentido de debater com a sociedade aquilo que faz com que a política melhore a vida. É isso que nós queremos. Nós queremos que as crianças e adolescentes sejam bem cuidados, que possam ir à escola e lá ter alimento saudável, não só a bala e chiclé, a fritura e o refrigerante. Mas que tem um sanduíche natural, que tem um suco, que tenha um alimento que de fato possa fazer com que ela tenha uma vida mais saudável. Hoje há muita doença, há muita doença oriunda da mal alimentação. Grande parte das doenças são oriundas da mal alimentação, como a diabetes, como a hipertensão, enfim. Então nós queremos ter esse cuidado. E durante os nossos mandatos aqui nós procuramos sempre trabalhar nesse sentido. Então, as leis que mais me tocaram, que fizeram com que a gente dedicasse muito tempo, foram as leis que ajudaram a cuidar mais das nossas crianças e adolescentes, que foi um dos grandes objetivos do nosso mandato. Uma que me chamou atenção e que ainda está, eu não sei como ela está agora e tal, mas é a questão da leitura, que Mickey Brer é muito envolvido. Eu como sou um leitor, gosto, sou um grande defensor, fiquei encantado com alguém se preocupando no Rio Grande Sul com a leitura. Como está esta questão? Nós criamos na Assembleia a semana de valorização da leitura, por lei. Nós criamos na Assembleia um espaço de troca de livros, porque as pessoas muitas vezes não gostam de entrar numa biblioteca. Tem que fazer o cadastro, se atrasa a entrega, tem que pagar uma multinha e tal. Então, há certas vezes burocracia nas bibliotecas que afasta as pessoas. Muitos não querem investir em comprar livros, até porque, às vezes, o salário mesmo não dá para investir em outras coisas, além da alimentação, do transporte, da vestimenta. E outros porque não priorizam mesmo. Então, nós criamos aqui na Assembleia um espaço de troca de livros. A pessoa deixa o livro ali e pega sem nenhum compromisso. Quem deu um livro e gostou, pode deixar ali. Quem não gostou, pode deixar ali, que também alguém pode ser que goste. Então, nós sempre partimos do princípio que tudo que nós queremos saber está escrito em algum lugar. Alguém já pensou sobre isso? Ou alguém está escrevendo sobre isso? Alguém está pensando algo novo, algo inovador, algo revolucionário? Então, nós sabemos que a leitura é fundamental. Independente se a pessoa está estudando ou não está nos bancos escolares, mas a gente nunca pode parar de aprender. A vida sempre tem algo a ensinar. E a gente sabe que quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente percebe os nossos limites, a nossa ignorância. E por isso eu sempre digo que todo mundo tem que se dedicar um pouco mais. Se a pessoa, às vezes, reclama muito da programação da TV, a gente vê muitas redes sociais, ah, televisão aberta, uma programação que não ajuda, não tem nada. Mas quem sabe desliga um pouquinho a TV uma hora por dia e se dedica a uma leitura, né? Um romance que seja um livro de teologia, de filosofia, pode ser até de autoajuda, que a gente não aconselha muito, mas enfim, muita gente gosta, que faça isso. A leitura, ela ajuda a pessoa a crescer, avaliar, até discordar daquilo que o autor está escrevendo, né? Capacidade de crítica. Então, isso é fundamental para o nosso aprendizado, para a evolução e para que as pessoas compreendam que o mundo, às vezes, oferece muito mais opções, possibilidades, argumentos daqueles que a gente tem na nossa bagagem. Deputado, chegando ao final, também estamos chegando ao final do ano, logo, estaremos estourando os foguetes e celebrando a passagem. Mick Breyer é um homem de fé, de fé engajada, de fé inteligente e tal. O que espera e as suas últimas palavras para o nosso telespectador, porque esse é um dos últimos programas deste ano de 2014. Do ponto de vista particular, eu espero que, de fato, a gente tenha muita saúde na família. Eu tive duas perdas importantes em 2014. Uma foi meu pai, perdi em julho, dia 9 de julho, e um mês e pouquinho depois, perdemos o nosso grande líder do partido, que era o nosso candidato à presidência, Eduardo Campos. Assim, na distância de um mês, duas perdas que me marcaram, do ponto de vista pessoal e político. E o que eu penso, o que eu quero muito, é que a minha família tenha muita saúde, desde a minha neta, já sou avô, tem uma netinha que já fez um aninho de idade, a Martina, meus filhos, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, enfim, toda a família. Mas que as pessoas todas possam pensar um pouquinho e refletirem mais sobre a importância da vida com saúde e com boas relações. As pessoas ficam muito estressadas, às vezes por pouca coisa. Eu escrevi na minha rede social que deve ser despedida só de 2014, não da vida toda, que as pessoas possam sair com um pouco mais de tranquilidade. O trânsito tem, infelizmente, ceifado muitas vidas, abreviado muitas famílias que estão agora chorando aqueles que foram perdidos no feriado de Natal. Nós não queremos isso para ninguém, nem na virada do ano, nem ao longo de 2015. Então, que as pessoas se conscientizem. Às vezes é melhor perder alguns minutos, alguns segundos, do que ficar, muitas vezes, entrevado ou perder a vida toda. Então, que a gente possa ter essa consciência e que nós tenhamos um estado melhor de a gente viver, com esperança no novo governo e com esperança também na consciência das pessoas. Muitas coisas podem, de fato, ser melhores se a gente melhorar a nossa relação com os que estão ao nosso redor. E eu acredito nisso, eu tenho fé que esta crença que muitos têm em Deus, da forma como quiserem, na religião que professam, que essa fé possa traduzir-se numa relação mais gentil, mais amorosa com as pessoas que estão próximas da gente. Deputado Mick Brer, em nome da Rede Vale de Comunicação, eu gostaria de externar os nossos mais profundos agradecimentos ao caminho que o deputado trilhou ao longo destes oito anos da vida pública, uma vida pública que é meritosa e nos enche de orgulho para nós gaúchos que pregamos tanto pela honestidade, pela seriedade da coisa pública, da república, que é justamente a coisa pública. Então desejamos toda alegria e sabemos que o deputado nos dará muito espaço na imprensa para tudo aquilo que precisarmos agora mostrar, porque conhecendo pessoalmente sei que muito se fará, que muito se lutará para que a dignidade da vida humana, que o trabalho seja uma essencialidade, porque é muito maior do que uma necessidade. É uma essencialidade, faz parte da natureza humana, o trabalho. Então desejamos toda alegria, todo sucesso, saúde, prosperidade e que o deputado Mick Breyer cresça cada vez mais, porque a sua atitude, a sua ação tem feito nosso estado crescer e nós reconhecemos isso. Então um grande abraço, feliz ano novo e a você nosso telespectador que esteve conosco durante todo 2014, desejamos toda a alegria do mundo e grande prosperidade. Um abraço e tchau. 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 Obrigado.